Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Júlia Norbiata e no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo um quadro aqui no canal atendendo os pedidos dos susqueiros, os pedidos de vocês. Eu reparei que nos comentários dos vídeos tinha algumas pessoas pedindo pra mim fazer algumas coisas com o Fusca e tal. Então no vídeo de hoje nós vamos ter um quadro aqui no canal o pedido dos susqueiros, hein? E vamos atender esses pedidos aí, hein? Acompanhe o vídeo. Então galera, vamos começar. Começando pelo primeiro pedido, o Luca pediu pra mim funcionar o Fusca uma partida frio nele, né? Que depois de um tempo o carro parado, eu funcionar da primeira partida nele e gravar. Então eu vou mostrar pra vocês. Então galera, o Fuscão tá aí, ó. Já faz uns dois dias mais ou menos que ele tá parado, que eu não funciono ele. Então vamos funcionar ele lá, partida frio, vamos lá. Então galera, vamos funcionar ele aqui. Vou só bater na chave, não vou nem pisar no acelerador, nada. Vamos ver se ele liga de primeira aí. Vamos lá. Aí sim, hein? Beleza, vamos pro próximo. Então agora eu vou aproveitar pra ir pro próximo pedido. O Josuel pediu pra mim mandar um salve pra ele no próximo vídeo, então vou mandar um salve aí. Salve, Josuel. Obrigado por acompanhar o canal aí. Um abração, hein? Ó galera, agora tô colando um adesivo aqui no Fusca. Ó, vou deixar minha marca aqui no Fusca. Deixa o Julio anorbiar, tá aí, ó. Vamos tirar o papel aqui. Aí sim, hein galera. Agora ficou top, hein? Fica a minha marca. Então agora vamos pro próximo pedido aí. O Edinaldo pediu pra gente acelerar o Fusca no motor, assim. Então vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Então vamos lá, hein? Vamos acelerar. É isso aí. Vamos pro próximo. Então galera, agora atendendo ao pedido do Edu, que pediu pra mim gravar um vídeo andando com o Fusca, com os vidros fechados. E gravando de dentro do Fusca pra ele ver o barulho do Fusca, né? Então vamos gravar aí. Já tamo aqui numa rodovia aqui, ó. E vambora. Então vamos lá. Já fechei os vidros aí. E vamos andar aí. Aqui. Ok. Ok. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.